Encolhe, olha pra cá, ó. Aê, beleza. Não, mas não tem campo suficiente. Tá gravando, Deval. Uhul! Deval, o profundor passou pertinho da tua cabeça, tem que tomar cuidado com isso. Não precisa trimar nada. Já dá na mão da Nicole aí. Joga de novo. Joga de novo, né? Alex, dá uns dois passinhos pra frente, cara. O ideal é vocês que estão voando voarem pra cá, ó, galera. Vamos voar aqui nas pizzas. Vocês estão voando em cima ou na pizza? Vou fazer um voo bati pro Fabrício gravar aqui. Tá pegando ele, Fabrício? Uhum. Tá pegando ele, Fabrício? Eu vou fazer um pauzinho, tá? Só pra ele gravar ali, tá, Nico? Aí depois ele vai gravar você voando. Tá? Só pra deixar gravado ali. Tá pegando ele fora de segurança. Então, vamos lá, tá pegando ele para a presa de segurança. Escuta aí pra pegar o liberal. Tá pegando ele fora de segurança. O Fabrício. O Fabrício. É o Fabrício. É o Fabrício. O Fabrício. Duas pausas? Esse aqui ficou melhor que o outro. Ficou mais alinhadinho, né? Não, ele é mais leve. Ele plana mais. Do solto ele... O outro ele tá com mais penetração, né? Parece mesmo, filho. Agora é tu, tá, filha? Vou jogar pra ti, tá? Tá, eu vou esquecer pra você. Ajuste o tamanho aí. Aqui? No máximo, meio-dia e quarenta eu tô em casa. É, até o... É o tempo de eu chegar, né? Eu tô saindo daqui uns cinco minutinhos. Não, acho que antes, meio-dia e trinta, meio-dia e vinte. Não, pode ir dando o almoço pra eles. Não te preocupa, né? Antes do meio-dia e trinta eu chego em casa. Tá bom? Beijo, tchau. Quando tu passar pra ela, Deval, eu vou dar uma filmadinha no ar e depois eu vou pegar ela pilotando. e aí Olha aqui o meu, vou mudar, a piscina sobe, ó. Tá? Para a esquerda, esquerda, para cima. Para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, assim, 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 deixa ele vir agora, para a esquerda, pista, 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 vem um pouquinho mais para trás, Leval, com ela. Vai vindo, vem mais. Vai vindo. Vai vindo. Vai vindo. Vai vindo. Para aqui para cima Para esquerda Para esquerda Para esquerda Para esquerda Para aqui para cima Para cima De menor velocidade Ae, vai para cima Para esquerda Para esquerda Para esquerda A nossa Regina Ae, ó A primeira vez que eu vi A Nicole vai ser a primeira mulher A minha família A minha família A minha mãe A gente foi Eu tenho E aí Eu venho Eu venho De 1 Faltou a falta oficial, né? A esquerda, pra trás. Quem que tá indo? Eu, Conrado. Falou de volta. Conrado. Um abraço, cara. Parabéns, hein? Recólio. Estou indo bem. Papai, por isso que eu tava com a terceira. Senta, eu vou contrai. Falou, Fabrício. Falou, Conrado. Um abraço, cara. Boa semana. Quero ver aquilo na TV. Tô indo embora, cara. E aí, Nicole, é isso aí? É isso aí. Dei legal, hein? Pra esquerda. E... Tô aqui pra cima de neve. Aí... Nivelou. Isso aí. Esquerda. Esquerda. Carim, mano. A esquerda é bem elevadíssima. Filho, o fomeiro tá colocando. Tô... 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 Obrigado.